A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e a ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus ameaçou, dizendo, cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si. Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder. E eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por toda aquela região. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Jesus se encontra em Cafarnaum. Aquela cidade ficou conhecida como se fosse a sede de residência de Jesus. Parece que ali ele tinha muitos amigos, por exemplo, a casa de Simão, como veremos proximamente. Em torno de Cafarnaum, ele fazia as viagens, voltava, pregava a Boa Nova, as pessoas acorriam a ele. E aqueles anos de Jesus foram muito ligados àquela região, Cafarnaum e o entorno do lago de Genezaré. Que coisa bonita. Percorreu poucos quilômetros, vamos dizer assim. Algumas incursões à Judéia, depois sabemos quando ele foi definitivamente para Jerusalém, morreu e depois ressuscitou. E Jesus muda todas as situações que se lhe apresentam. Hoje nós o vemos curando um homem que estava possesso de um demônio. Sabemos que a linguagem da época, às vezes misturava o que é possessão, o que é uma convulsão de epilepsia, tantas coisas. As linguagens não clareavam tudo isso. O importante é que Jesus nos liberta do demônio, nos liberta do mal, da enfermidade. Jesus tem domínio sobre a natureza. Jesus faz a pessoa voltar à vida, porque ele é o Senhor da vida, ele é o Salvador. E ele liberta, perdoa os pecados. Todas essas intervenções de Jesus, quando perdoa, quando cura, quando eleva, quando encontra, tudo isso provoca reações de várias formas da parte das pessoas. No entanto, ele realiza a sua obra e transforma o coração das pessoas. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida e transforma o coração das pessoas.